Bota na janela da pedrada a situação nessa escola em vida nova! É brincadeira um negócio desse gente? O cidadão, se é que a gente pode chamar uma pessoa dessa de cidadão, ainda dá um tapa no celular do rapaz que estava filmando, querendo intimidar, então não pode filmar, pra quem não sabe, numa escola em vida nova, aconteceu que o reboco de um teto de uma escola caiu, logo após as crianças terem saído, correu um sério risco de um reboco daquele pesado cair na cabeça de uma criança e um cidadão acabou se revoltando com essa situação e foi até a escola pra ver o que tinha acontecido e foi impedido por um vereador chamado Edivaldo Palhaço, porque eu acho que essa é uma atitude de paspalho na verdade, não posso nem dizer que é de palhaço, porque palhaço é uma profissão honrada e não merece que a gente fale esse tipo de coisa aqui. Mas é realmente uma situação lamentável, inclusive bateu na câmara, impediu do rapaz de entrar ali na escola pra averiguar a situação, né? Eu não quero nem saber se o rapaz estava querendo fazer política ou o que ele estava querendo fazer, ele é um cidadão, morador da cidade de Laude Prez, se não me engano morador até de vida nova, né? Morador de vida nova, inclusive. E aí o vereador que se acha um coronel ou acha que... eu acho que ele não sabe qual é o papel dele de vereador, né? Ele disse assim, eu resolvo. Não resolve, amigo, porque vereador não é pra resolver nada. O vereador ele pode e deve fiscalizar, pode e deve denunciar, mas ele não pode executar, não seja ignorante, né? E esse cidadão fez isso, o Edivaldo Palhaço, ou Edivaldo Paspalho, pode ser que a gente chame dessa forma, querendo encobrir, pelo menos foi o que me pareceu, um erro ali.